Nesse vídeo veremos a triste história dos Rainbow Friends, mas todo mundo é bebê Minha nossa galerinha, todos os monstros de Rainbow Friends foram transformados em bebês Todos os monstros agora são crianças Mais uma vez um monstro vermelho muito malvado fez os seus experimentos para novamente ter o Rainbow Friends de volta lotado de pessoas E agora eu decidi transformar todos os monstros em bebês Mas não vamos deixar isso acontecer Com certeza o Blue junto com o monstro roxo vai ter algum plano para derrotar o monstro vermelho Será galerinha que é o fim dos Rainbow Friends? Ou será galerinha que os monstros de Rainbow Friends vão ser bebês para sempre? Minha nossa galerinha, essa história está muito legal e muito emocionante Então agora veremos essa história do canal Game Doom que mostra a triste história de Rainbow Friends, mas os monstros são bebês de fraldas E essa história foi dublada pelo canal Filho da Pai Oficial E os links estarão aqui na descrição desse vídeo A triste história de Rainbow Friends, mas os monstros são bebês Meu Deus galerinha, mais uma vez um monstro vermelho está termando o seu plano muito malvado E agora está querendo transformar todos os monstros de Rainbow Friends em bebês Mano do céu, não vamos deixar isso acontecer Porque os monstros de Rainbow Friends é muito legal e muito lindo Então vamos ver agora essa história e não vamos deixar isso acontecer Então se você gosta de Rainbow Friends, já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal Porque o pulso vermelho não vai conseguir fazer isso E já começa como galerinha? Já vemos ali o parque de Rainbow Friends e os monstros velho, quando eram seres humanos Vamos ver isso agora Rainbow Friends costumava ser um lugar de muita felicidade Mas isso já faz muito... Olha isso galerinha, vocês viram que antes dos monstros As pessoas tinham fantasias dos monstros de Rainbow Friends Muito tempo atrás, eu não podia competir com as emoções de um parque de diversões Olha isso mano, o parque de diversões ADD World galerinha Que é o capítulo 2 E eu já quero logo a atualização no Rainbow Friends Então meu único negócio virou uma cidade Olha isso mano, todo mundo está brincando galerinha Lá no final onde tem a festa do Blue E a gente tem que escapar muito rápido Fantasma E o que eu mais queria era salvar meu grande negócio Foi aí que eu fiz novos amigos do Rainbow Friends Que realmente eram reais e vivos Essas criaturas adoráveis viraram uma atração da cidade Mas todos se voltaram contra mim e se recusaram fazer o seu... Olha isso galera, nessa cena aí ó, é a hora né, que os monstros eles se reúnem Pra transformar o cientista no monstro vermelho Muito bom, você é muito mal Teus shows e ainda mais que fizeram um deles Agora o Rainbow Friends não é mais popular E faz tempo que sequer a gente não tem mais nenhum cliente pagante Mas ainda assim eu estava com esperança E eu tive uma grande ideia que colocaria o Rainbow Friends de volta aos negócios Eu iria transformar os monstros dos Rainbow Friends em bebês Bobinhos e mais patetas do que nunca Pequenos, os suficientes para eu controlá-los Era o plano perfeito Olha só galera, o monstro vermelho é muito malvado Mas olha só que coisa fofinha galerinha O Blue em forma de bebê, que coisa linda Podia imaginar o lugar cheio de novos visitantes E eu deitado numa pilha de dinheiro Eu só precisava encontrar um meio de juntar todos Eu estou tão animado para essa festa de aniversário Uma festa, uma festa galera, e agora vai ter uma festa Cara de prender o rabo do burro Não, isso daria uma vantagem muito grande pra você amigo Galera aí, o monstro roxo é o meu favorito Então se é o seu favorito Já deixa o like agora O monstro roxo é muito lindo Ah, esquece esses jogos Eu só quero esse bolo delicioso Cara, você realmente arrasou com toda essa decoração Não é o meu aniversário Me disseram que é o aniversário do roxo Me disseram que era o aniversário do laranja Como assim? Não é aniversário de ninguém galera O que vai acontecer? Olha isso galerinha O monstro laranja comeu o bolo inteiro, mano Eu pensei que era do azul Espera Todos nós fomos enganados O que significa que? Vamos se lantar Oh, velho Não Nós precisamos sair rápido da... Então galera, é só o plano do monstro vermelho E isso ali deve ser algum gás tóxico Será que vai ser agora que os monstros vão ser transformados em bebês, galerinha? Aqui Não, vai correr Tá trancado azul Então vamos derrubar Deixa o plano Isso Fecharam as aberturas Não O que vamos fazer? Vai balões Que macia Meu Deus galerinha Olha só Mano Olha Olha isso galera Meu Deus Todo mundo agora está preso Espera, não Sim Quando Mano O monstro vermelho é muito mal, galerinha Eu vou pegar o monstro vermelho E eu vou dar um soco nele Tomara que os monstros consigam escapar desse monstro muito feio e muito malvado Se vocês tiverem sido transformados O Rainbow Friends vai se tornar novamente o melhor lugar de todos Nós seremos a atração número um do mundo Vermelho O que você estiver planejando fazer? Não Não Mano Vamos lá Todos os monstros Olha isso Galera Olha só galera O laranja Ele nasceu dentro do ovo Agora literalmente Todos os monstros Agora se transformaram em bebês Galera Se bem que eles ficam bem fofinhos né Olha o monstro vermelho Olha Os bebês finalmente estão acordando do seu cochilo Você não vai se safar dessa vermelho Nós vamos encontrar a cura para isso Eu sei disso Você não sabe de nada Enquanto vocês estavam escondidos nos seus lugares Eu estava planejando esse plano E isso inclui um sistema de segurança muito elaborado Então sugiro que vocês fiquem aí nesse mesmo lugar Senão vocês vão ter uma surpresa É Parece que essa é a nossa nova casa Não Alguém vai ter um plano e vai escapar desse local E a gente vai dar a volta por cima E vamos pegar o monstro vermelho Não podemos deixar ele fazer mais essa maldade Com os Rainbow Friends Não podemos ficar aqui Vai saber o que mais ele está planejando É Eu não sei onde estamos Olha isso galerinha O monstro laranja Ele tem um dente aqui na boca Que é o dente que falta quando ele é adulto Olha só isso E é o dente que ele tem né Quando era bebê Eu acho que ele perdeu esse dente Mas esse lugar parece bem seguro azul Mas ele disse que nós teríamos uma grande surpresa Se sairmos desse lugar Você não está com medo dele agora né Ele me transformou nisso aqui que eu sou hoje E é por isso que nós temos que lutar contra ele Isso Então qual Olha galerinha O monstro roxo é muito fofinho velho Eu quero esse monstro roxo pra mim galerinha Agora comenta aqui ó Se você gosta mais dessa forma do monstro roxo Ou da forma do monstro roxo versão adulta Eu gostei dessa aqui Versão fofinha Não é a sua ideia Bem Parece que a porta não é uma opção E nem a janela Mas acho que podemos escapar por lá Isso Você está louco? Como é que nós vamos chegar lá? Somos apenas bebezinhos agora? Não se preocupe Eu tenho um plano Precisamos dar um jeito nessas câmeras Mano o Blue é muito inteligente galerinha Por isso que ele é um dos meus favoritos Blue é muito inteligente e sempre tem um plano Parece que nossos pequenos bebês estão se comportando mal Como eu esperava eu vou ter que ensinar pra eles uma lição Eita mano Olha esse monstro galera O monstro vermelho tem um outro monstro Que agora vai atacar os Rainbow Friends Meu Deus do céu Mas com certeza o monstro roxo vai dar um soco nesse monstro aqui Eita mano Olha que boca feia Meu Deus Isso Conseguimos E agora qual é o seu grande plano pra chegarmos lá em cima? Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta Agora que somos do tamanho de uma criança Qual de nós é leve o suficiente pra ser carregado por balões? O monstro laranja O Blue é muito inteligente velho Ele vai colocar os balões no monstro laranja E ele vai voar galerinha até a ventilação É esse o plano Fata, 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 fata Não, 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 não Eita Meu Deus Olha isso Mano laranja Ele se está atalando todo no duto galerinha Dentro da ventilação Eita Meu Deus Mas ele conseguiu galera Bom trabalho laranja Você conseguiu Galerinha O monstro laranja ficou todo quebrado Olha isso Ele se está atalando dentro da ventilação E ficou todo quebradaço Meu Deus Isso Vamos escapar agora Mano O monstro apareceu Eu acho que encontramos a surpresa que o vermelho estava furando Todo mundo Corre agora Sai correndo isso Mostra o Fê Você não vai descer Ele está quase nos pegando Eu não vou se morrer Não O que você está fazendo? Sai um daqui Eu seguro ele Vai, Blue Isso Dá um soco nele Bom, agora Vocês ainda tem uma chance Vamos vermelho Temos que ir agora O que está acontecendo? Fale pra mim Pare agora Eu não gostaria de machucar a minha atração principal Muitas vezes eu tenho que Ainda bem galera Que esse monstro feio ali Aquele monstro feio do mal Junto com o monstro vermelho Não fizeram nada Com os nossos monstros de Rainbow Friends Muito lindão Vou dizer pra você vermelho Eu nunca vou trabalhar para um vilão Isso não é uma coisa muito legal De você dizer agora Eu não posso fazer isso sem você Galera, eles estão saindo de fininho Eu acho que eles vão fazer alguma coisa Presta atenção É claro que você pode Esse cara que está me segurando Parece ser muito obediente a você Sim, mas ele não tem sentimentos como você Galera, esse aqui é um robô, galera Enquanto isso que o Blue está distraindo o monstro vermelho Os outros monstros estão escapando de fininho Meu público precisa sentir um carinho especial E um robô não consegue fazer isso E vamos ser bem sinceros Você é o verdadeiro líder do Rainbow Friends Todos os outros seguem você Se você vir para o meu lado Todos os outros também vão vir Então, eu vou te dar a última chance De você se juntar a mim de bom grado Isso nunca vai acontecer, vermelho É, infelizmente eu acho que eu vou ter que usar os meus brinquedinhos Então vamos brincar Galera Não, não, não Agora para o laboratório O que está acontecendo? Eita, eles conseguiram Eita, galera Eles conseguiram lá fazer de novo Eles conseguiram reverter E agora os monstros ficaram adultos Não, não Não cresci Eita Não se preocupe com o espirralho Os outros são grandes agora Pegue eles Meu Deus Eita, velho Puxou o grande tomba Mano O roxo não O roxo não O monstros Eita, galera Eles ficaram todos quebrados O monstro lá E conseguiu vencer Os Rainbow Friends Nós fomos derrotados por um cara Ele é um super robô verde O laranja nem ajudou Ei Pare de falar de mim Eu estou cansado de vocês Seus ingratos Vocês estão sempre atrapalhando meus planos Pelo menos esse aqui sempre vai me ouvir Eu não teria tanta certeza disso Eita Eita, velho O BB Blue apertou o botão vermelho Alguma coisa vai acontecer Alerta de segurança Vermelho deve ser eliminado Espera Não, amigo Isso tudo é um grande erro Toma, vermelho Pronto, galera Ele pegou o vermelho ali Olha a imagem lá, galera Na sombra Ele pegou o vermelho Agora escapa todos os monstros Lindão Eita, galera Eles conseguiram escapar, velho No final O Blue conseguiu apertar o botão vermelho E aquele monstro roubou, né Ele ficou do bem E pegou o monstro vermelho, galerinha Então, galera Se você gostou desse vídeo Já deixa o like agora aqui no canal Do Fire no Dark Só lembrando Que os links, galerinha Do criador original Que é Game Toon E também, né Do canal que fez a dublagem Tal pai e filho oficial Vai estar aqui na descrição Vai lá e confere esse vídeo, galerinha Sem corte Sem nada Então é isso É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Da Irmã do Blue Valeu, falou e fui E aí